E um outro tipo de escola, agora para capacitar servidores da justiça na técnica de conciliar conflitos, foi lançada hoje. É a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Os processos em tramitação na justiça brasileira chegam a 90 milhões, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Em 2011, foram julgados cerca de 14 milhões de processos, apenas um sexto do total. Uma das maneiras de diminuir esse acúmulo e o tempo de tramitação é aumentar o número de conciliações entre as partes envolvidas em conflitos judiciais. Para isso, servidores públicos, mediadores e instrutores precisam estar bem preparados para resolver os impasses. Este é o propósito da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, lançada nesta quinta-feira em Brasília. Até 2014, cerca de 21 mil pessoas devem ser capacitadas com a iniciativa do CNJ e do Ministério da Justiça. A ideia é de ser construído um judiciário muito mais voltado para a satisfação das partes, que deixe de ser apenas aquele local onde as pessoas buscam uma sentença, uma fábrica de sentenças, para ser um local de harmonização social. A ideia é que a capacitação promovida por essa escola aumente também o número de acordos entre as partes durante as semanas nacionais de conciliação. A sétima edição começou nesta quarta-feira e vai terminar no próximo dia 14. A grande saída do Poder Judiciário, a grande solução para o Poder Judiciário é a conciliação e a mediação. Daí, nós estamos no rumo da formação de pessoas capacitadas para poder praticar esses atos como técnica. Hoje, durante a abertura oficial da Semana Nacional de Conciliação, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Henrique conseguiu resolver uma pendência que se arraçava por meses na Justiça, um processo contra um banco privado. Os dois lados chegaram a um acordo e o empréstimo de R$ 18 mil, que virou uma dívida de R$ 36 mil, vai ser pago em prestações que agora cabem no bolso de Henrique. Se não fosse essa oportunidade, eu creio que dentro do próprio banco eu não teria condições de saldar essa dívida. O banco é muito difícil dar essa oportunidade para você. Sei lá, você negocia, você tenta, tenta e não consegue. Essa situação aqui proporcionou que eu conseguisse fazer o saldo dessa dívida.